50 mil balões biodegradáveis coloriram nesta sexta-feira o céu de São Paulo para despedir o ano marcado pela crise econômica e o desemprego A iniciativa foi organizada de novo pela Associação Comercial de São Paulo que há 24 anos lança bexigas para comemorar o fim do ano e dar boas-vindas ao próximo Representa o nosso desejo que os balões levem os problemas do ano e levem as preces para um ano novo melhor Então essa é a simbologia do ato que acabou virando uma tradição já há quase 20 anos O ano de 2016 foi especialmente duro para os comerciantes do Brasil devido à recessão na qual se encontra sumergido o país O desemprego chegou ao recorde de aproximadamente 12 milhões entre setembro e novembro deste ano o que equivale a 11,9% da população economicamente ativa A ideia de lançar bexigas ao ar começou em 1992 quando alguns empregados da associação decidiram soltar 100 balões pelas janelas de um edifício Anos antes, eles jogavam papel picado mas com a chuva, os esgotos da região ficavam utopidos E aí E aí